Ora estamos no ar com o comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de Abril de 1974. Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nos quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados qualquer confronto com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que lutariam e criaram divisões entre os portugueses, o que há de evitar a todo custo. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer ocorrer a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos ao espírito cívico e profissional da classe médica esperando a sua concorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que seja desejada sinceramente desnecessária. Muito obrigado.